Música Salve, salve galera, eu estou aqui na praia de Lagoinha, Ceará Para dar uma variada nos vídeos da cidade, vim passar o final de semana aqui na praia Vim mostrar para vocês aqui, o diferencial que tem no nosso nordeste, as praias Quem quer dar uma relaxada, eu estou aqui nesse mirante Galera, é uma praia muito barata, muito bom para quem quer curtir O prato feito aqui, 15 conto, cocuzinho 3 conto Eu aconselho para quem quer vir, só 280 quilômetros, entre aço perto, de Crateus Mas fica a dica aí galera, Lagoinha, Ceará Logo mais aqui tem essa escadaria Pessoal, essa escadaria aqui é a escadaria da morte, é alta, viu É alta, se eu acabo de subir ela, bebo, chego lá em cima, bonzinho Descansado, rafarra fiscazinha Mostrar aqui um pouco para vocês, descer Vídeos em curto, porque Quero curtir Também O celular, não sei o que é isso, que nasce para o celular e descarrega rápido Então vídeo rápido, mostrando aqui para vocês O pessoal desobedece na quarentena, eu estou no meio, então não posso falar nada Não sou repórter jornalístico, então eu também sou gente galera Vim curtir, vim aproveitar aqui a praia Vim mostrar um pouco para vocês O lugarzinho está um pouco cheio, mas é assim mesmo As coisas estão voltando pouco a pouco Logo logo trago mais vídeos de Kratéus E vou mostrar para vocês aqui um pouco É, vai ser um vídeo rápido pessoal Vídeo de 3 minutos no máximo No máximo, estourando 3 minutos Mas só para mostrar para vocês aqui um pouco da Lagoinha Para quem não veio Para quem não veio aqui Fica a dica Uma boa opção Volto a dizer, um lugar barato Muito bom 50 contas aqui dá para comer de boa Está aí, o pessoal desobedecendo aí as quarentenas Mas Dá para manter a distância Num lugar desse tamanho dá para manter a distância E é isso aí galera Se você curtiu, se inscreva, compartilhe Falou, falou, fui galera Até a próxima Tchau 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 Tchau